Charnes Nio, botou a mão É mais uma da Ciclone Toc, toc, toc o negócio aí Cheiro de terra molhada, as bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga, larga, machador E no seu alto-falante, o som é o nosso perrante Nem adianta, rei, porque sempre eu já tô Mistura modão com bari da gaiopa Deixa tocar funk com moda de viola A boiadeira virou maluqueira A boiadeira virou maluqueira A boiadeira virou maluqueira Solta a largada que eu vou cavulgar Se prepara, a boiadeira vai brincar Quando me ver chegar, vai se apaixonar Senta que o show vai começar Não para, não para Não para, não para Não para, não para A boiadeira não para não Não para, não para Não para, não para Não para, não para A maluqueira mexe o rabão Cheira de telmo, olhadas, bruta na pecuária Vivela, chapéu, manga, larga, machador E no seu alto-falante O som é do nosso berrante Nem adianta, rei, porque sempre eu já tô Vou misturar modão com baile da gaiopa Deixa tocar funk com moda de viola As boiadeira virou maluqueira As boiadeira virou maluqueira As boiadeira virou maluqueira De noveira, de cavalo, caminhonete, sono, tá? Uh, uh, uh Eu adoro, eu me amar De short e o cavadinho, ouve vela de pino A boiadeira não para, não A maluqueira mexe o rabão A maluqueira mexe o rabão Um boiadeira Explodiu Um hit é um hit Essa porra menor